Fala rapaziada, é o Fábio aqui novamente com mais um vídeo de Airsoft para vocês. Bom, esse jogo foi realizado na terça-feira de carnaval, feriado aí, pessoal tudo de boa, vamos jogar Airsoft então, né? Um jogo aí, o manicômio persicaba, e eu vou contar um pouquinho para vocês aí, como que foram os jogos, né? Como que foram os jogos. Então, teve dois jogos, o primeiro jogo tinha uma droga guardada dentro do, um lugar aí dentro do prédio principal aí, né? Tinha dois pacotes de droga, a outra equipe tinha que vir encontrar ela, e levar até a sua, a sua base, né? E depois teve um segundo jogo, onde para finalizar aí, foi um mata-mata, um direito a três respawns, só para fechar com chave de ouro, ok? Então, foi um jogo bacana, show de bola, para a gente dar risada, passar um pouco de tempo aí, dar risada com a galera, e curtir. Vou estar passando cenas dos jogos aí, então, depois no final a gente conversa mais um pouco. Abraços! Aonde, então? Leva todos os jogos. Leva até a praia, galera. Aí, bicho! Cadê? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí